2 Santos os marões assinalados No ocidental para a elegida Mais do caminho dos navegados Que passaram além da promena Em que os guerreiros pesados Mais do próprio dia a próxima Mientras que o morto edificaram Novo reino que te estimaram O título desta música chama-se Tiro nos tomates E não tem nada a ver com a música em si E não tem nada a ver com a música E não tem nada a ver com a música E não tem nada a ver com a música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL